Eu vou ensinar vocês a fazer esta coelhinha O corpo eu utilizei um ovo de plástico Eu risquei do lado avesso do soft um círculo de aproximadamente 10 centímetros de diâmetro E recortei Para as mãozinhas eu usei um círculo de aproximadamente 6 centímetros e meio Primeiro eu risquei no feltro a orelha Coloquei o feltro duplo no lado avesso, eu risquei Alfinetei E na sequência eu recortei E ficou desta forma Então você deve virar para o lado direito E casear em toda a volta Para quem não assistiu o meu vídeo ensinando como casear Eu vou deixar o link abaixo do vídeo Eu ensino três formas Com a linha de pêssego ponto Eu começo pela parte interna Onde ficará o nozinho Para arrematar Eu passo a agulha duas vezes na mesma laçada E puxo Eu faço a agulha duas vezes na mesma laçada E vou encher com fibra siliconada Eu costumo arrematar no início para que no final a linha não fuja Para quem é iniciante e não sabe como alinhavar A maneira mais fácil é esta Agulha para trás, para frente Para trás, para frente E tem outro método também Que eu já expliquei Como fazer fuchico simples Como alinhavar Que é a maneira que eu gosto de usar Que é bem mais prático Bem mais rápido também Você passa a agulha Pela frente Atrás, puxa o tecido Para quem quer aprender esta forma Assista ao meu vídeo De como alinhavar o fuchico Lá eu explico com mais calma A linha vem E agora eu vou encher com fibra siliconada Eu gosto de encher bem a cabeça Porque na hora de modelar o rostinho Torna-se mais fácil Para arrematar Eu passo a agulha duas vezes na laçada Uma Duas E puxo Vai ficar desta forma E para fazer a marquinha no coelho Eu uso a linha dupla Linha dupla Para quem é iniciante É fazer o nó Unindo as duas pontas Eu vou passar A agulha pelo meio E vou sair na lateral É só puxar agora A linha para baixo E fazer a mesma altura Então vou pelo centro E passo Na transversal Ajeite a linha E puxe E agora da mesma forma E puxe Arremate no cantinho Aproveitando a mesma linha Eu vou passar Essa linha Pelas pérolas negras Ou miçangas Que servirão Para fazer os olhinhos Vou passar a agulha Por dentro E vou sair bem Onde está a marquinha O início da marca Eu vou encaixar A pélula negra Pela agulha E vou sair Na outra lateral Aqui está um olhinho Vou fazer o outro E já coloco A agulha Para baixo Onde eu vou Arrematar Ficou dessa forma Agora eu vou alinhavar As mãos Vou encher com fibra siliconada Agora é só arrematar Vamos fazer a outra mãozinha Da mesma forma Agora para dividir A mãozinha Em formato de dedos Eu vou usar a linha dupla Com a linha dupla Eu fiz o nozinho Na ponta Eu passo a agulha Pelo meio E saio na lateral E vou sair Na transversal Vou sair Na mesma altura Agora é só puxar Para modelar E arremate E arremate Aqui já está Com a marquinha Dos dedinhos Faço o mesmo Com a outra mãozinha Para o vestido Eu usei 9,5 cm de altura Por 25 cm de comprimento Eu costurei Uma renda Na ponta Para quem não usa Máquina de costura Você pode fazer Uma bainha E pespontar Você pode fazer Com pontinhos miúdos Uma costura Aqui Depois desvire E alinhar A parte de cima Oitão Não precisa fazer O pesponto Se você desejar Que fique Desfiadinho Deixa dessa forma A máquina Eu dobrei A bainha E coloquei Por cima Uma renda Para quem é iniciante De costura Você pode Alinhavar Antes de passar A máquina Arremate o início E passe a costura Depois de costurar A renda Agora tem que Costurar a lateral Alfinete E costura Iniciei sempre Com arremate Feita a costura Agora é só Desvirar Depois de costurar Agora é só fazer Uma alinhava Em toda a volta Do pescoço Eu sempre começo Por onde tem a costura Eu vou fazer Uma alinhava Em toda a volta Então eu iniciei Próximo a costura E vou terminar Próximo a costura É só puxar Que fica franzido Antes de arrematar Eu vou colocar Sobre o ovo Esta ponta do ovo É onde será O pescoço do coelho A cabeça Ficará colada Direto nesta ponta Então eu não posso Franzir Totalmente O vestido Vou deixar Uma amostra Do ovinho E arremato E arremato E arremato Deixado Ovo E arremato É E arremato